Música Bem leonina, menina mandona Linda, sabe da sina, mina valetona Fina, cheia de razão, rainha foliona Ela discutindo novo, bota o fim na zona Tem o olhar, ilumina, boba e nunca afona Amazônia, bailarina, toda bonitona Pá, ela é procurina, esquina e pactona Tá bem, nove da matina, capé na poltrona Dona da rotina, mamãe corridona Defina efeito, sanfona, se acha esquisitona Cafeína, maracujina, moça respondona Venha onde dia ruim, mas sempre bela dona Maestrina do lar, em poucos da madona Sou fina, dança ou fina, sorri, faz carona E essa é minha pequenina, ir pro mundo grandona Meu negócio da China, caipira, brigona Eu gosto tanto dela, ponto de querer tá perto Pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir Ela foi feito dela aqui Eu gosto tanto dela, ponto de querer tá perto Pronto, não tem outro jeito de me ver sorrir Ela foi feito dela aqui Na, 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 na Prima igual neblina, alegre, fama rona Prima igual platina, prima sabichona Abre de rapina e musa pra selona No ritmo atina, e lá vai corona Ela é paz pra palestina, vem pra babilônia Respeito e disciplina, roubo e bricalhona Estriquenina, TPM, vira felizona Ela abre o ciclo, ela recolha a lona Diz que tá a gelatina e malha pegadona Vira destaque da piscina, satisfeita, bona Mensalina, corajosa, do lar, chorona Passando quando quer, eita, mulher durona Na, 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 na Não, não, não Não, não Não, não Não, não